Olá, eu sou o fotógrafo parceiro do Quinto Andar e vou apresentar para vocês o imóvel que está para locação na rua José Eduardo do Prado Kelly, na Vila Medeiros, em São Paulo. Aqui é a sala. Quarto. Banheiro. Cozinha. E área de serviço. Espero que tenham gostado do imóvel. Para maiores informações, acesse o site do Quinto Andar. Obrigado.